Quem dança é eles, quem lança é eles, Black Angels E aí? Solta aquele pontinho Papazone Vai dar confusão Ai que charminho Dessa louquinha Fazendo desse jeito Não vou aguentar Tá sem juízo Toda maldosinha Junta com as amigas Querendo causar Quando empina um bumbum Coração faz tum 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 Eu tô tão na bela E pra mim ela nem de um Quando empina um bumbum Coração faz tum 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 Eu tô tão na bela E pra mim ela É da linha de frente da tropa de elite Tá pra nascer Igual a ela não existe O seu bumbum Já vem com efeito dinamite Tá pra nascer Igual a ela não existe O seu bumbum Já vem com efeito dinamite Explode, explode Explode, explode Vem ver Explode, explode Explode, explode Bumbum de TNT Explode, explode Explode, explode Vem ver Explode, explode Bumbum de TNT Vai dar confusão Ai que charminho Dessa louquinha Fazendo desse jeito Não vou aguentar Tá sem juízo Toda maldozinha Junta com as amigas Querendo causar Quando empina um bumbum Coração faz pum tum tum Eu tô tão na bela E pra mim ela nem de um Quando empina um bumbum Coração faz tum 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 Eu tô tão na bela E pra mim ela nem de um É da linha de frente Da tropa de elite Dá pra nascer Igual a ela não existe O seu bumbum Já vem com efeito dinamite Explosão Igual a ela não existe O seu bumbum Já vem com efeito dinamite Explode, explode Explode, explode Vem ver Explode, explode Bumbum de TNT Explode, explode Explode, explode Vem ver Explode, explode Bumbum de TNT Explode, explode Vai Explode, explode Bumbum de TNT Explode, explode Explode, explode Vem ver Explode, explode Bumbum de TNT Vai dar confusão Explode, 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 vem ver Explode, explode, bombom de TNT Explode, 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 explode